E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como juntar 1.378 reais começando só com 1 real. Então se você já gostou desse tema, deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal porque tem vídeo assim toda semana. Bom, a desculpa de muita gente pra não conseguir juntar dinheiro é que nunca sobra, ganha pouco, enfim. Então por isso eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês, porque eu tenho certeza que pelo menos 1 real aí você tem. Então nesse vídeo acabou a desculpa pra não conseguir guardar dinheiro. Mas vamos supor que você diga assim, nem 1 real eu tenho. Então eu vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu falo como que você faz pra fazer renda extra sem sair de casa. Ele também tá super legal e depois desse vídeo você vai lá assistir, porque aí você vai ter 1 real pra começar a investir o seu dinheiro aí e guardar pra ter os seus 1.378 no final desse desafio. Muito incomodado com esse cabelo, mas tá calor, não consigo ficar feliz só. E fica aí no vídeo até o final porque esse desafio segue um passo a passo e se você perder algum passo pode ser que você não consiga concluir o desafio e ter os seus 1.378 reais no final. E eu sei que 1.378 reais, é muito difícil, vou começar a falar 1.300. Esse valor é muito pra algumas pessoas e é quase nada pra outras, então comenta aqui embaixo, pra mim é muito ou pra mim é pouco. Porque assim eu posso pensar em outros vídeos trazendo valores maiores ou menores pra você e aí fica muito mais fácil. Porque eu quero te ajudar aqui no canal, então eu preciso saber qual que é a sua situação pra eu poder criar conteúdo que te ajude. Então comenta aqui embaixo porque o seu comentário é super importante. Então agora chega de enrolação, tô supondo aqui na minha cabeça que você já deu o like nesse vídeo e vamos embora pro conteúdo. Então o primeiro passo é você ter um envelope, pra quê? Porque assim vai ficar mais fácil você visualizar e quando a gente visualiza acaba que a gente tem mais motivação pra fazer aquilo. Então é super legal você deixar tudo organizadinho e bonitinho. E é legal que você tenha um envelope específico que eu preparei pra você de graça. Eu vou deixar ele aqui na descrição e vou te mostrar como fazer esse envelope aí. Super legal, só vai imprimir o PDF que eu vou deixar ali pra vocês. E aí você vai seguindo através desse envelope porque ele é super especial e você já vai entender por quê. Segundo passo é você ter alguma conta que você possa ir guardando esse dinheiro a partir de algum valor. Então por exemplo, a cada 200 reais você vai lá e guarda ou a cada 500 reais você vai lá e guarda nessa conta. Porque se ficar muito na mão também, a sua tentação de gastar vai ser muito grande. Então escolhe algum banco aí pra você fazer uma conta e começar a guardar esse dinheiro. Os que eu uso e indico são Nubank, C6 Bank, Banco Inter. Então tem vários, ele não tem anuidade, você não precisa pagar nada, nenhuma taxa pela conta corrente. Você só deixa o seu dinheiro ali guardadinho pra você não ter também a tentação de gastar. Então esse tipo um valor aí, a cada 200 reais eu vou guardar, a cada 300 reais eu vou guardar na conta. E não vou ficar deixando o dinheiro mesmo dentro do envelope pra eu não ficar também me sentindo tentado a gastar. Terceiro passo é o passo mão na massa, onde você vai começar de fato a juntar o seu dinheiro. Esse desafio consiste em você guardar dinheiro por 52 semanas. Então a cada semana você vai guardar o valor equivalente ao número da semana. Ou seja, na semana 1 você vai guardar 1 real. Na semana 2 você vai guardar 2 reais. E no saldo total você vai ter 3 reais. Na semana 3 você vai guardar 3 reais. No saldo total você vai ter 6 reais. E assim por diante. E aí como eu disse, o envelope que eu deixei aqui na descrição pra você é super útil porque ele já tem essa tabela. Então a cada semana que você guardar o dinheirinho você vai lá e risca aquela semana. Então é legal porque você já tem o envelope e a tabela pra você ir acompanhando ali e vendo a sua evolução. E conforme você for vendo que você tá evoluindo e conseguindo cumprir o desafio, vai ficar muito mais fácil. Porque você vai ficar muito motivado de ver que tá funcionando. Então é super legal. Eu já fiz esse desafio, consegui guardar ali os 1.378. E é muito legal você chegar no final e ver que você conseguiu. Você também pode adaptar pra um valor menor, caso você ache que isso seja muito pra sua realidade. Ou pra um valor maior, caso isso seja pouco pra sua realidade. E aí se vocês quiserem eu faço um vídeo com as contas, né, pra mais ou pra menos. Coloca aqui nos comentários que eu vou trazer um próximo vídeo com essa conta. Mas basicamente é só seguir a mesma linha de raciocínio pra qualquer valor. É muito mais fácil você juntar quando você quebra assim em partes menores. Porque aí você não precisa pensar, nossa eu preciso juntar 1.300 reais. Você precisa pensar que você precisa juntar só 1 real. Na outra semana você precisa juntar só 2 reais. E assim por diante fica muito mais fácil você conseguir juntar fazendo dessa forma. Então eu espero que esse método tenha te ajudado. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Porque tem vídeo assim toda semana. Inclusive eu te espero aqui no próximo vídeo. Tchau!